Coletiva de Vitor Pereira após a derrota para o Palmeiras na Supercopa Mercado da Bola, rapidinho hein gente, Mercado da Bola E cutucada da Rio de Globo na KZTV Sentiu o golpe ou não sentiu? Fala aí galera do canal Flanaz do Rubro Negro Meu nome é Alan Castro, eu venho aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para vocês Torcedores apaixonados pelo nosso Mengão Então desde já, você que ainda não é inscrito no canal Peço a gentileza que você se inscreva, acione as notificações, curta, compartilhe Continue nos acompanhando, você sabe muito bem que essa moral, essa participação de vocês é fundamental Para que o nosso trabalho continue, a gente continue levando informações, notícias e debates, análises para vocês Torcedor do Flamengo e nosso seguidor aqui do canal E aí você que já é inscrito, nosso muito obrigado E continue conosco se você estiver gostando do conteúdo Se não, também continue mesmo assim Tá bom? Então vamos lá galera, vamos falar aqui primeiramente, uma rapidinha aqui Que o Gabigol, parece que a gente chegou em formação, apurou Que o Gabigol teve uma... Chamou o pessoal após essa derrota aí para o Palmeiras na Supercopa Nos bastidores já no vestiário E aí fizeram aquela reunião, aquela mini lavagem de roupa ali E foi feito uma espécie de chamar a galera para cima aí Um pacto, vamos dizer assim, para que eles jogam mundial Se comprometam a fazer uma boa partida, uma boa participação no mundial A gente sabe que é muito difícil a gente conseguir derrotar o Real Madrid Mas pelo menos a gente tem essa oportunidade de enfrentá-los E ter a chance de disputar esse título que seria o maior dos sonhos de todos os torcedores flamenguistas Principalmente para mim, que não consegui assistir o final mundial de 81 Por um motivo muito simples, eu ainda não estava nascendo Então eu sei que tem uma geração inteira aí Ou pelo menos três gerações inteiras de flamenguistas Desejando ver um título especial como um mundial Ainda mais em cima do Real Madrid, que para mim é o maior clube do mundo Em termos de conquista, em termos de reconhecimento no mundo afora Em termos de muita grandeza, assim, de fato Então vamos rapidinho Então eu teria tido essa reunião Para chamar o povo para cima, para não deixar a pessoa desanimar Para focar, para voltar, centrar ali nos trabalhos, entendeu? E a gente fazer uma bela participação no Campeonato Mundial Também assim, no perfil da FIFA Ainda antes do jogo da Supercopa Foi feita uma menção do Guilherme Gabigol Sobre a... Como é que eu posso dizer? Sobre os quatro gols que ele fez nessas últimas três finais Que a gente disputou na Libertadores A importância do Gabigol E de uma possibilidade, analisando De ele ainda entregar muito à seleção brasileira Então quem quiser ir, dá uma acompanhada lá no perfil oficial da FIFA Para ver essa reportagem, né? Esse post Bom, seguindo aqui, gente Falando um pouquinho de mercado da bola Teve uma entrevista também antes do jogo da Supercopa Que o Braz tinha dado Teria dado? Teria dado não Deu ao Globo Esporte, ao GR, né? Falando que com a vinda do João Gomes Que está indo aí para o Wolverhampton, né? Acabou sendo feita a vontade de jogador Até o que eu acho importante, né? Foi para a Premier League Com a venda desses valores do João Gomes Também somados à venda de Tuller E do Ramon Que já foram negociados O Flamengo ia ter, sim, capacidade Isso ia proporcionar Segundo palavras do Marcos Braz Condições para poder contratar mais jogadores E a própria equipe do Vitor Pereira Por uma avaliação interna dele Da sua comissão Eles avaliaram que existem Pelo menos duas prioridades Nesse momento no Flamengo Que seria uma reposição Justamente da saída do João Gomes Um primeiro volante Que talvez, pelo que se apurou O Vitor Pereira entenda Que o Vidal não teria como fazer isso Não tem condição de fazer esse papel O que convenhamos É óbvio até pela idade que ele está E também nunca foi Talvez a primeira A primeira volância Nunca sei se foi o forte dele, né? E talvez o Pulgar Na avaliação técnica da equipe Não esteja preparado para tal Então essa posição Essa reposição seria ideal E aí o Flamengo já teria sondado Novamente alguns nomes Que a gente já teria feito Algumas tratativas Algumas avaliações Como o Endel Como novamente o Thiago Mendes Inclusive até a esposa dele De novo fez uma Voltou a aparecer Nas redes sociais Tentando Fomentar O avanço Dessas negociações Tá? E a outra posição Seria a ponta direita Que já era Um pedido aí Do Vitor Pereira A gente já acompanhou isso Que talvez Ele entenda Que o Flamengo Precisa de uma reposição Na ponta direita E que também o Marinho Não estaria entregando Ou na avaliação dele Não vai conseguir entregar O que ele espera Para essa posição Principalmente na parte tática Tá? Na parte tática principalmente Beleza galera? E aí segundo o canal Da Gávea News O site Gávea News Foi apurado Que ao todo Poderiam ser mais novas Quatro contratações Quatro Tá? Então além da ponta direita E da volância Também Deixa eu ver aqui Eu anotei Seria mais um lateral E mais um meia Bom Provavelmente lateral Lateral direita Tá? É Esse meia Assim eu espero Eu acho que a torcida Do Flamengo Espero Que seja realmente Finalmente Melhor dizendo Um atleta capaz De Um atleta Criativo De armação Capaz de substituir A Rascaeta Principalmente E a Vitor Ribeira A altura Quando esses dois Saem da partida Ou não estão Em condições de jogo Todo mundo sabe Que já tem Pelo menos Dois anos e meio Que a gente precisa Dessa reposição De um meio armador Para o Flamengo Beleza? Bom gente Além disso O Flamengo Rejeitou A proposta Que o Barcelona Havia feito Para o lateral direito Na nossa base Jovem jogador Wesley O Flamengo acredita No potencial de jogador Ele é muito querido Internamente Mas Além disso Parece que os números Não agradaram Ou pelo menos No momento Não seria o melhor momento Para se desfazer Do atleta E que o Flamengo Gostaria de contar O Flamengo Sua comissão técnica Com três Três opções Para essa posição E aí o Wesley Seria a terceira Dessas opções Três na esquerda Três na direita Seria o Wesley A terceira opção Que já conta Com o Mateuzinho E o Varela Beleza galera? Mas foi feita Uma proposta De empréstimo Com opção de compra Do Barcelona Por cinco meses Esse prazo Que talvez Tenha sido também Definitivo Para a decisão Do Flamengo Não sei se é Considerar uma proposta Ruim nesse sentido Ou Querer um empréstimo maior Para depois Pensar em vender Mas o Flamengo Recusou Essa primeira proposta Acredito eu Que possa ter Outras tentativas Do Barcelona Ou de outras equipes Para tentar levar O lateral direito Beleza galera? Então é isso Vamos falar um pouquinho Sobre a coletiva Do Vitor Pereira Espera Segura aí gente Antes de eu falar Da coletiva Vou falar mais uma Rapidinha aqui A outra notícia A Globo Lançou uma propaganda Ela vocês conseguem ver Facilmente Se escassar no Youtube No Twitter Dando uma cutucada Na Kazé TV Após eles fecharem Os direitos de transmissão Do Campeonato Mundial Do Mundial de Clubes Da FIFA A gente já tinha falado Aqui em outros vídeos Que havia sido E havia sido disputado Por outras Emissoras Como Bandeirantes SBT Recopa Todo mundo estava querendo Até pelo Número de torcedores Que devem assistir A competição Seja para torcer Pro Flamengo Seja porque É apreciador De um bom futebol Seja porque Vai secar O Flamengo E aí Eles se aproveitaram Até do Sucesso Que foram As transmissões Via streaming Da Kazé TV Que é do Youtuber Kazemiro Na Copa do Mundo Que bateu Recordes Acostou números Que até então Não tinham sido alcançados Números impressionantes E aí Com esse sucesso Parece que a Globo Sentiu o golpe Ao ponto de ter que Fazer uma espécie De divulgação Uma propaganda Do Campeonato Mundial Dando aquela cutucadinha Na Kazé TV Como é que foi? Se vocês procurarem Vocês vão assistir Mas tem dois colegas No sofá Sentados Um deles Torcedor do Flamengo Aí começa ali Com uma câmera Meio afastando Cheio de Velas E objetos Santinhos O torcedor do Flamengo Ele já fez toda uma preparação Como se fosse Já para assistir Uma final Que todo mundo espera Que é Real Madrid Flamengo Flamengo e Real Madrid E o outro torcedor Que com todo respeito Também é gordinho Tal qual o Kazemiro Com uma camisa branca Com uma faixa aqui preta A gente já sabe Mais ou menos Qual é a referência Que se faz Inclusive ele utiliza Um bordão do Kazemiro Na propaganda E está torcendo Obviamente assim Delibradamente não Nitidamente torcendo Contra o Flamengo Torcendo para o Real Madrid E o cara até fala Pô meu Tu vai ficar torcendo Partido Espanhol Qual que é e tal E o cara com o secador Na mão e tal Então a provocada Foi essa Você aí Torcedor Secador Assista O Mundial Aqui pela EsporteV E aí botou lá O canal também Que pode ter uma opção O canal assim Pô pela internet Então assim Para mim me impressionou Não só pelo sucesso Que eles já haviam feito Mas também Para a Globo Estar se preocupando Em fazer um tipo De propaganda Como essa Mas achei muito válida Acho muito interessante Então para mim Valeu demais Vamos rapidinho aqui Para o vídeo Não se estender muito Falar um pouquinho Sobre a coletiva Do Vitor Pereira Como todos sabem Infelizmente Agora passada Um pouco mais A raiva O Flamengo Foi derrotado Na Supercopa Eu acho que o Flamengo Até mereceu Sair de lá derrotado Principalmente no primeiro tempo Foi uma atuação Péssima do Flamengo Uma atuação Muito aquém Do que a gente espera Principalmente Taticamente Principalmente Taticamente Mas de vontade Nós fizemos aqui Uma live No canal Ontem Está disponível Ainda quem quiser assistir Na parte Do ao vivo E tal De lives E a gente comentou Se estender Um pouquinho mais Sobre o assunto Inclusive da parte Da arbitragem Também Que mais uma vez Seu Hitor Pereira Deixou a todos Muito irritados Digamos assim Com a sua Tipo de arbitragem Que pica muito o jogo Que inverte Alguns lances Marca uma solta Que não é para marcar Atrapalha contra-ataque Não pune Quando tem que punir Aí você reclama Você é punido Quer dizer O cara que agride Que faz uma foto Que merece amarelo Fica por isso Fica na conversa Fica por isso mesmo Aí o cara que vai reclamar Porque achou ruim A decisão dele É amarelo É o tipo de arbitragem Que nós temos Infelizmente E fora a questão Do quarto gol E aí até após O áudio Que foi divulgado Pela CBF A respeito do quarto gol Que estava sob suspeita De ter sido irregular E tal Então foi divulgado O áudio A gente vê uma conversa Entre a própria equipe De análise do VAR E eles mesmo Orientaram Para o Vitor Pereira Validar o gol Então assim Na minha opinião Isso até tirou um pouco Mais a culpa dele Com relação ao lance Do quarto gol Não toda Porque se ele é o árbitro E ele teve algum Entendimento diferente Em campo Ele poderia Até de repente Que através da conversa Querer ver o lance Na cabine do VAR E aproveito E aproveito Para reforçar O que a gente disse Na live ontem Já tínhamos falado Disso duas vezes Pelo menos Nos vídeos Que a gente fez Que antecederam Supercopo Existia uma Iniciativa da CBF Super legal Super vaida De utilizar os telões Do estádio Para dar transparência Aos lances Validados pelo VAR Ou seja Quando tivesse um lance Que culminasse Na convocação do VAR Para decidir Que todos os torcedores Teriam Como visualizar A mesma coisa Que eles estivessem vendo Num princípio De uma transparência Inclusive Eles iam utilizar Esse jogo Como uma referência Como um teste Para mandar isso Para a FIFA Que tem sido contra Venementemente Esse tipo de prática E a CBF ia ser Uma Como é que eu posso dizer Uma Nossa Me faltou a palavra aqui Mas ia ser Uma pioneira Nesse sentido E Para nossa surpresa Nós tivemos Dois pênaltis Independentemente Se requer ou não Uma avaliação Pelo VAR Tivemos esse quarto gol Que se falou E Nenhuma vez O VAR foi chamado Nenhuma vez Nós tivemos a oportunidade De utilizar Essa tal transparência Mas isso é outra história Então nós falamos Um pouco Estrechamos um pouco mais Sobre o desempenho Do Flamengo Nessa live Não vou me estender aqui Mas já falando O Flamengo jogou muito mal Principalmente no primeiro tempo Então vamos aos destaques Que eu fiz aqui Da coletiva Do Vitor Pereira Tá Bom O Vitor Pereira começou Destacando a atitude Da equipe Dos jogadores No segundo tempo Né Principalmente Por ter ficado Duas vezes atrás No placar Né Primeiro Virou o 2x1 Para o Palmeiras Primeiro tempo Aí buscou o 2x2 Logo no início Com nove minutos Depois Teve aquele pênalti Que até agora não entendi O pessoal tem reclamado Muito do quarto gol Para mim o pênalti Do Éfton Ribeiro Foi muito pior Foi muito pior Eu não entendi Que palhaçada Foi essa Que Faltou tocar Os atrapalhados Eu não sei Que Né Esses que vocês pensaram O Éfton Ribeiro Foi naquele lance Que faz toda Atabolhada assim Toda atrapalhada E pum Meteu a porra do braço Na 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 bola Entendeu Não deu para entender Aquele lance O Flamengo tinha Praticamente acabado De empatar Acabar de Entrar de novo No jogo Então assim Aquilo para mim Foi muito pior Que o quarto gol Né Mas enfim E ele falou justamente isso Essa atitude que o Flamengo conseguiu Mesmo estando em desvantagem Por duas vezes na partida Ter a atitude Ter força De buscar O empate Inclusive mostrando muita qualidade Nos segundos e terceiros gols Segundo e terceiro gols Do Flamengo Foram muito bonitas As jogadas construídas Muito pelo centro Everton Ribeiro Né Primeiro ali Veio Conduzindo a bola Dominou Enfim uma bela bola Para o Gabigol Que deu um toque por cima Aliás o Gabigol Para mim é um dos poucos Que eu salvo Aliás é o único Que eu salvo ali Assim Dos que entraram Desde o início da partida Né No jogo de Sábado Tá 138 gols Se eu não me engano Então assim Uma boa Uma boa temporada Do Gabigol E fora o golaço do Pedro Também uma bela jogada Um gol assim Um toque nojento De calcanhar Inflamou a torcida Aí no 3x3 Tinha tudo pro Flamengo Ir pra frente Conseguir essa virada Chegou a ter uma bela oportunidade Com o mesmo Com o mesmo Pedro Que ele na minha opinião Ele fomeou Devia ter tocado O Gabigol E Perdeu uma bela oportunidade Logo na sequência A gente acabou tomando Aquele gol Xoxo Chulo Absurdo Impensável Que foi o quarto gol Então só pra fechar aqui Falando da coletiva Né Ele destacou Essa atitude Ele falou Dos erros defensivos Do Flamengo Todo mundo percebeu Não precisava nem ter falado Mas ele falou Falou que Ele Que ele Precisa trabalhar Pra ter um processo Defensivo Consistente Palavras dele E o Flamengo Aprender A defender Com bola Eu acho Até que defender Sem a bola Tá mais importante Até que defender Com bola Mas ele Que é o técnico E falou Que a equipe Tem muito Jogadores Com essa propensão Ofensiva Ou seja Ofensivamente E tecnicamente Os caras ali da frente São excelentes São muito bons Tanto que eles podem Achar um gol A qualquer hora Inclusive Mesmo jogando mal A gente chegou Abriu o placar Mesmo jogando Começando a melhorar o jogo Fizemos os dois gols Fizemos o segundo gol Terceiro gol Mesmo momento Que a gente Acabava de tomar O pênalti Então assim Pela qualidade Que nós temos Nossos jogadores Com essa propensão Ofensiva Como diz Fitor Pereira Falou também Que algumas pessoas Questionaram fisicamente O Flamengo Ele falou que Taticamente Pra ele Não esteve bem Mais do que fisicamente Taticamente E nesse ponto Até eu concordo Porque se a gente Avaliar Que Pela forma Como o Flamengo Deixou de marcar Não conseguiu marcar Foi envolvido pelo jogo Do Palmeiras Apesar de ser um jogo Batido A mesmice Estava funcionando Não tinha porque o Palmeiras Mudar Isso é mérito deles Não estou nem tirando isso Mas Mesmo sendo Entre aspas Perceptível Tudo que o Palmeiras Estava fazendo O Flamengo Não conseguiu E correu muito atrás De jogador De bola Para cobrir espaços E isso desgastou O jogador Do Flamengo Até porque Início de temporada E esse temporada Os dois estão Mas ainda assim Destacou Vitor Pereira Que assim Como o Flamengo Se envolver um pouco Se deixou se envolver Por esse jogo Do Palmeiras O jogo Tornou-se um pouco Mais físico Né Essa disputa E fisicamente Ele assumiu Que o Palmeiras É mais forte Que o Flamengo E aí Eu concordo Até Pelos tipos de jogadores Que eles tem no meio E Por já jogarem Há muito mais tempo Juntos Né Então assim Já estão Mais adiantados Do trabalho E porque Eles exploram bem Os jogadores De lado De campo Rony E Dudu Que são jogadores De muita correria De muita velocidade O Dudu ainda quebrando Essa velocidade De um lado Para o outro Então assim Deixou Deu muito trabalho Para a defesa do Flamengo Beleza Bom Aí também questionaram Para finalizar Aqui sobre as substituições E ele disse Que as substituições Da equipe dele São sempre no sentido De perceber Quem está Com dificuldades físicas Né E ele usou isso Para justificar Por exemplo A saída de Gerson Saída de Arrascaeta Entre outros Tá E aí também falaram Olha Ele falou uma coisa Que é óbvio Né Mas assim Parece que tem que ser reforçado A gente só sabe Os resultados Da substituição Como ele colocou Aposterior Aposterior Ou seja Depois que elas acontecem Você tem uma Uma ideia De tentar melhorar De ajustar uma questão Né Melhorar A equipe fisicamente Botar uma proposta Mais pra cima Mais pra trás Defender Atacar E faz as substituições Baseadas nos trabalhos Do dia a dia Mas só sabe Se elas vão dar resultado Realmente depois Nesse ponto Ele está Apesar de falar O óbvio Ele está O óbvio Ele está coberto de razão Então essas aí Foram alguns dos destaques Que eu trouxe Da coletiva Do Vitor Pereira No pós-jogo Da Supercopa Beleza galera Então próximo jogo Do Flamengo Quarta-feira Dia 1º Contra o Boa Vista Às 9h10 da noite E já no dia 2 No dia seguinte Flamengo viaja Rumo ao Marrocos Para disputador mundial Sendo o primeiro jogo Semifinal Ainda a ser definido Se será o Raja Casa Blanca Time local Que também não é muito bom De enfrentar um time da casa Ou o Alvilau Que é uma equipe Muito técnica E se o Flamengo Jogar assim Foi o medo De todos os torcedores Após a Supercopa Capaz de nem passar Nem chegar à final Isso seria O pior dos mundos Para qualquer torcedor Do Flamengo Beleza galera Então mais uma vez Peço aí que vocês Se inscrevam no canal Quem não for inscrito Assine as notificações Deixe seu like Seja curtida E compartilhe nosso conteúdo Continue nos seguindo Muito obrigado Saudações do Brunegas Valeu